Música Alô galerinha do canal, bom dia, como vai vocês? Tudo na paz? Espero que sim! Vamos para mais um da série Aqui Estou! E hoje invadindo a situação, Pico do Anguçu, vamos aqui, vamos! Qual o nome do Pico? Pico do Anguçu, estou aqui com o meu amigo aqui Enzo, que é o monitor da trilha aí Vai passar as informações para a gente tudo direitinho, fazer o roteiro certinho E aí Enzo, como é que faz para a gente chegar nesse Pico do Anguçu? Pico do Anguçu, velho, é super simples, terminal Armênia, o ônibus Armênia 167, S no final e uma caminhadinha até o Anguçu Pronto, a caminhada, quantos quilômetros Enzo? Os 2km no máximo 2km, é isso aí, agora a gente está pegando o percurso aqui, mostrar mais um pouquinho para vocês a caminhada Quando estiver perto, mais um pouquinho para nós, vamos que vamos! Bora lá! É! É isso aí, filho! E aí como? Tá ligado? Tá ligado? E aqui pegando o percurso para chegar no Pico do Anguçu Primeiro estágio do Morro, Anguçu Mostrar um pouquinho para vocês Primeiro passo, primeiro, como é o nome? Primeiro estágio, né? Morro à vista, primeiro estágio no Morro em Anguçu Uma hora de caminhada Para quem não tem costume, é zoeira, hein? Mas vale a pena, vale a pena Não, não tem como A galera aí, todo mundo aí da trilha aí, ó Só os trilheiros Só vem! É, filho, vamos que vamos! Aqui, Thiago Turismo, à sua disposição Explorando as cidades, explorando o Brasil Vamos nessa! Daqui a pouco, chegar no Pico do Anguçu Só vamos! Da série aqui estou, viu? A galerinha chegando no ponto final do Pico do Anguçu Dá um salve aí, rapaziada Pronto, aqui a galera da trilha Os trilheiros de plantão, viu? Pronto, estamos nessa aqui Cansa, viu? Cansa O cara falou, é logo ali É logo ali, logo ali o quê, rapaz? É, quase duas horas de caminhada, velho Porra Barrilvo Aí galera, dá um salve aí Vai pro YouTube, hein? Pronto, é Pronto, é A galera da trilha aí, ó Todo mundo aí firme e forte Thiago Turismo, à disposição, viu? Vamos que vamos! Vamos juntos, se derrubar é pena É sim! É! O cara falou, é logo ali É logo ali, na curvinha É brincadeira, dona moça Na curvinha, deixa ele Na curvinha, já tem duas horas andando já Tá chegando, tá chegando Tá chegando, tá perto não? É logo ali, vamos nessa, vamos nessa Quero ver se é logo ali mesmo Enfim chegamos Pico, Anguçu Duas horas mais ou menos de caminhada Uma ladeira abençoada Rapaz, quem não tem costume, meu irmão Se perde, mas enfim Sinta a pressão do lugar Sinta a paisagem Ó pra isso, que maravilha Que paisagem diferenciada, meu irmão Hoje não é praia, hoje não é rio Hoje não é informação Hoje é montanha Tiago Turismo é barril, rapaz A gente vai de mesmo Pico, Anguçu Localizado em Guarulhos Em algum canto aí Depois eu passo as informações com precisão pra vocês Mas de antemão, pode observar Que aqui dá pra ver Praticamente São Paulo toda Ó pra lá É isso aí, galerinha E a caminhada, meu irmão Me deixou cansado Sedentário, só em costume De chegar no lugar já E direto pra praia E direto pro lugar Hoje, trilha Invadindo a trilha Tiago, tá ligado como é? Já se inscreveu no canal? Dá essa força aí Dá esse apoio aí Pra nós Tamo junto Tiago Turismo A sua disposição Curta, se inscreva Compartilhe Divulgue com seus amigos E vamos nessa Ó pra isso Como é a situação, rapaz Vem, vira difícil E aqui foi difícil mesmo Que é a caminhada Daquele jeito A galera ali Galera da trilha ali Todo mundo lá nas fotos Tem aquele pico lá Tá vendo? Ali é onde é o pico famoso Onde tem aquelas pedras lá Que a galera gosta de tirar foto E realmente a paisagem é bonita Não é falando não Mas Legal, gostei, gostei Valeu, galerinha Vamos nessa Aí, galera Quer dizer que a gente anda Duas horas de subida Não é reto não Só subida, avô Pra chegar aqui e pômer Ó pra aí Dá um salve aí, galera É Vamos que vamos O Panko patrocine nós Aqui, ó Ó Tá vendo aí? Olha, mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal